Olá, meus caros. Eu estava devendo uma informação para vocês, eu não sei se vocês vão se lembrar ou não. Outro dia desses, nós falamos num dos nossos vídeos que o INSS mudou a tabela de contribuições para a Previdência Social. Você talvez se lembre, mas vamos fazer um resuminho, né? É sempre bom a gente lembrar. Foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional a elevação das aposentadorias em 7,72%. Para aumentar as aposentadorias em 7,72%, era preciso criar uma origem, uma receita, e eles aumentaram as tabelas de contribuição do INSS. Esse aumento foi feito também através de uma legislação específica. E na legislação original, quando ela foi lançada, lá para o final de julho de 2010, ela dizia que aquelas novas tabelas de contribuição se aplicavam a partir de janeiro de 2010. O que isso implicava na prática? Implicava que todo o INSS que você descontou aí na sua empresa dos seus funcionários, estava calculado com uma tabela, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E que essa tabela em julho foi alterada e que, portanto, nós deveríamos voltar lá e refazer a folha de janeiro, fevereiro, março e por aí afora para colocar a tabela correta. Um absurdo, né? Um trabalhão enorme. Felizmente, alguém lá no governo acordou para essa realidade e hoje foi baixada uma portaria, 19 de agosto, dizendo que a nova tabela não vai mais retroagir a 1º de janeiro de 2010. Ela vai ser aplicável de 16 de julho de 2010 para frente. O período de janeiro a junho nós não vamos precisar mexer na folha de pagamento. E de julho para frente já vigora a nova tabela, mas isso a gente já tinha considerado, então vai ficar tudo mais tranquilo. No vídeo em que eu falei da mudança, eu disse para vocês que eu ia contar quando eu soubesse novidades a respeito do assunto. Vim aqui para contar. Não vamos, então, precisar refazer as folhas de pagamento, não. Ficarão valendo aquelas que já foram feitas e nós vamos aplicar a tabela nova daqui para frente. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto